O leitinho, o leitinho, vai ver a bonitinha, toma, toma, bebê, toma, toma o suquinho, bebê, toma, toma o suquinho, vai, bebê, toma o suquinho, bebê, toma, toma, bebê, toma, mãe vai dar, toma, você vai dar, toma, tomateou, toma, bebê, oh meu Deus doce, oh, solla, não, bebê, divagar, bebê, toma, bebê, toma, Tava morrendo de fome, olha. Bebe devagar para não sentar lá, bebê. Viu? Já dormiu, foi? Não bebe, toma mais. Toma, toma tudo, viu? Bifinha, ela tá até dormindo já, ó. Depois de duas mamadeiras, foi dez mamadeiras dessa daí, pegadinha, agora é para dormir, não é? Nossa senhora, tá com fome mesmo, viu? Mata quem tá te matando, viu? Bebe mais, bebe, bebe, bebe. Bebe todo, bebe todo, viu? Parou de beber, foi? Eu não fiz. Ai, bebe. Tá bebendo? Bebeu tudo, ó. Rapaz, tá com fome, bebe? Cadê a rota, rota? Eita, meu Deus. Já acabou já, bebe? Tá bom.